Eu sei que está todo mundo ansioso para a gente começar a fazer os nossos códigos em PHP CLI, mas eu queria combinar umas coisinhas com vocês antes. É rapidinho, mas são coisas que vão fazer muita diferença para a gente, principalmente para quem está começando agora a programar, não só em PHP, mas em qualquer outra linguagem. Aqui no PHP, todas as instruções terminam com ponto e vírgula, a gente não pode se esquecer disso. Deixa eu mostrar para vocês aqui naquele script que a gente acabou de fazer. Nano Rascuin. Repara que eu coloquei um ponto e vírgula aqui. Isso aqui, bastaria eu dar essa informação para vocês e pronto. Mas isso aqui é uma coisa que me leva a puxar um assunto que é bastante interessante. Olha só, nem sempre a gente vai precisar usar o ponto e vírgula. Por exemplo, aqui como é a única instrução que eu tenho nesse script, eu poderia muito bem dispensar o ponto e vírgula, tá certo? Deixa eu salvar isso aí e executar. Deixa eu executar como a gente já fez o link, né? Então, olha aí, rascunho. E ele executou normalmente, não deu erro, não deu nada. E a gente não tem o ponto e vírgula aqui. Por quê? O interpretador, ele sabe exatamente onde termina a nossa linha de instrução. Mas por que eu falo para vocês, não, vamos usar sempre? Por uma razão muito simples. Você pode chamar de subconsciente, pode chamar de memória muscular, seja lá o que você quiser. A questão toda é a seguinte, toda linguagem que você aprende vai ter a sua sintaxe, as suas peculiaridades. E quanto mais você se atém aos padrões dessa linguagem, você vai criando o hábito de escrever sem ficar pensando nesses detalhes. Passa a ser uma coisa automática. E a partir do momento que a coisa fica automática, você fica com a sua mente livre para poder pensar nos problemas que você quer resolver com o seu código. Então, uma parte muito importante é você se forçar a seguir certos padrõezinhos. Não estou falando aqui de você chegar e ficar preocupado agora com boas práticas. Não se trata disso. Se trata apenas de você conhecer a linguagem e o modo de utilizá-la. Para que isso aqui não seja mais um empecilho para você na hora que você estiver criando o seu código, criando soluções para os seus problemas. O exemplo disso foi o que aconteceu agora há pouco. Olha aqui uma outra recomendação. Todo o código PHP está entre essas tags aqui. A tag interrogação PHP e a tag interrogação. E foi o que eu coloquei aqui agora. Mas vocês lembram que eu tinha esquecido de colocar? Será que eu não sei que isso aqui é importante? Que isso aqui é necessário? Não. Não é isso. Eu sei muito bem que isso aqui é necessário. E eu escrevo em PHP há décadas, praticamente. Vai para duas décadas escrevendo código em PHP. Eu sei muito bem disso. Mas veja só. Eu estava fazendo até pouco tempo atrás um código em BEST. E em BEST a gente não usa isso. E quando eu vim aqui começar a fazer PHP, eu esqueci de colocar. Não pensei nessa necessidade. Isso é um erro? É claro. Claro que é um erro. Mas veja bem. O que me levou a esse erro foi justamente isso que eu estou falando. A tal da memória muscular. Eu passei de uma linguagem para outra e fui sem pensar nesses detalhes. Então, da mesma forma que isso causou um erro para mim nesse instante, isso aqui é uma besteira. Mas isso demonstra que existe de fato uma memória muscular que você consegue codar sem até pensar nesses detalhes. Então, você que está começando agora, concentre-se em fazer as coisas do jeito que tem que ser. Não fique olhando aqueles tutoriais. Não caia na conversa daqueles tutoriais que falam assim, não, o jeito esperto de fazer as coisas é desse jeito e desse jeito. Para você, o jeito esperto não serve. Para você, o jeito certo, entre aspas, não serve. Para você, o jeito certo é o jeito que você está aprendendo. É você pegar e copiar como as pessoas fazem. É você olhar aqui os nossos exemplos e tentar seguir direitinho. É você olhar o basicão do manual e tentar aplicar isso sempre. No começo, é claro que essas coisas são chatas. E é por isso que eu não quero nem demorar muito nesse vídeo aqui, porque eu sei que é chato e você pode acabar desistindo pela chatice. Mas, isso é muito importante. Se você pega isso, é como se você não tivesse nem mais. É como se você estivesse falando em português. Você pensa em regra gramatical quando está falando em português? Não, você pensa em falar. Você pensa no que você vai falar. Você raciocina sobre as suas ideias, aquilo que você quer expressar. Aprender uma linguagem de programação é a mesma coisa. Tá joia? Beleza. Combinado essa parte aqui das regrinhas iniciais, e virão outras com o tempo, que a gente vai ver aqui ao longo do curso, eu só queria deixar, antes da gente entrar no assunto de hoje, que seria, na verdade, o nosso terceiro tópico, alguns conceitos um pouquinho mais claros para vocês. Existe uma coisa chamada função. Quase toda a linguagem de programação permite que a gente implemente funções. E quase todas elas também trabalham, de uma forma ou de outra, com algumas funções. algumas funções são fornecidas pela própria linguagem, outras vêm através de bibliotecas, mas sempre tem alguma coisa nesse tipo, né? Uma função. Beleza. Sabendo que essa função existe, que ela nada mais nada menos é do que um conjunto de instruções que você vai poder chamar de qualquer parte do código para executar algum procedimento ou retornar o valor, é importante que você saiba também que o próprio PHP fornece várias funções, também através dos seus módulos você tem acesso a diversas funções e que algumas dessas coisas que parecem funções não são funções. E é interessante o conhecimento dessa diferença, porque essas coisas que parecem funções e não são funções, elas são tratadas pelo interpretador de uma forma um pouquinho diferente. Elas são analisadas antes de serem executadas de uma forma até mais rápida. Então, você saber que se você está lidando com uma função ou com essa coisa que parece função, vai fazer toda a diferença para você. Essa coisa que parece função, mas não é função, está no conjunto daquilo que a gente chama de palavras-chave, keywords. E essas palavras-chave existem um conjunto de... um conjunto delas que são chamados construtores de linguagem. Então, muita coisa que a gente vai usar aqui não é função, mas é um construtor de linguagem, que se parece muito com função, mas fazem parte do interpretador e por isso até elas são mais rápidas e eficientes. É para você só usar isso? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você entendendo a diferença e que você buscando... Sempre que aparecer aqui eu vou diferenciar para vocês, é claro, mas você entendendo a diferença, você pegando a sintaxe direitinho e você vendo que se existem outras formas de fazer, você vai poder decidir e de repente encontrar a solução mais eficiente para o seu caso. Está certo? É só uma informação para a gente poder falar a mesma língua daqui para frente. Com certeza virão outras coisas que a gente vai precisar conceituar e que a gente vai precisar definir e diferenciar para você. E à medida que isso for acontecendo, a gente vai perder um tempinho para explicar essas coisas. Eu estou falando disso porque já agora, na continuação aqui dessa aula, no terceiro tópico, a gente já vai falar sobre algumas dessas funções e alguns desses construtores de linguagem para a gente poder fazer a interface com o usuário, receber dados da linha de comando, para a gente poder enviar mensagens para o terminal, está certo? Então, a gente já vai começar a usar essas coisas e, por isso, a gente precisa estar falando a mesma língua, a gente precisa estar na mesma página. Ok? Beleza!